Vai começar agora o bloco oferta de Natal. Olha, é uma oferta melhor do que a outra. Carro pra deixar você linda e lindo, a sua casa também. Com certeza você vai aproveitar. E a melhor campanha de Natal é claro que aqui na TV Gazeta. Confira agora, é uma melhor que a outra. Mamãe, vai montar o enxoval do seu bebê? Aqui na Mura Baby tem descontos especiais no mês de Natal. Até 50% de desconto. Tem kits pra berço, pra cama e kits bolsa. Isso mesmo, tem uma grande variedade pra você aproveitar. Até 50% de desconto é a Mura Baby. Somente aqui na Digimax você escolhe a armação do seu óculos. Você só vai pagar as lentes. A armação é grátis. Passem em dois endereços, paraíso Celso Garcia. Ah, seu óculos a partir de R$ 149,90. Aproveite, é Digimax. Oferta de Natal, nada melhor do que um automóvel, né? Este o ventão fica ainda melhor aqui na Vimara. Olha só que bacana. Essa aqui, 2012, completa por R$ 48,900. Essa dica aqui é demais. Mas é uma dica, claro, de Natal. E tem muitas outras. Quem vem agora? Original Interiores. E claro que tem oferta especial pra você de Natal aqui. Olha só essa poltrona. Extremamente confortável, reclinável. É aquela poltrona que te abraça. Antes, R$ 2.999. E agora R$ 1.999, mas é oferta especial de Natal do original pra você. Gostou das ofertas, né? E olha, só lembrando que no próximo bloco tem muitas outras. Sempre uma novidade pra você aqui com as melhores ofertas. Então, se eu fosse você, eu ficava ligado na programação inteira. Em todos os programas tem o bloco ofertas de Natal. Imperdível. A melhor campanha na TV Gazeta. A melhor campanha na TV Gazeta.